O que é isso? 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 Ou na moral Já começou com uma música boa Mas eu vou ter que diminuir 50 60 50 Eu paguei 1.50 nesse jogo E pelas reviews Ele dura só 15 minutos Vamos ver se Se vale a pena Vale a pena mesmo Story Tá Aí D anda W pula J Caraca E E E E E E E E a Kordja? Quem é você? Quem eu sou? Eu sou o Richard. Essa é a grande floresta, não muito longe da mansão da família Glorion. Eu vi uma espada numa pedra e eu peguei ela. Subitamente o mundo se tornou esquisito e você apareceu do nada. Espera, mas eu estava seguindo mercenários. Eles raptaram o príncipe Albert. Príncipe Albert? Mas nosso rei só tem duas filhas. Eu não entendo. Sua armadura parece bem velha. Uma cena nova. O rei Hedgar forjou... O armário do rei Hedgar forjou para mim... Pelo menos... No ano do torneio. Foi especialmente para mim. Ei, Hedgar? King Bascan é o único que reina nessas terras. E já faz muitos anos. Ei... Quem? O que você está falando? Como isso poderia acontecer? Eu sou apenas o filho de um fazendeiro, me desculpe. Eu não sei muito o que te contar. Qual o seu nome? Evelyn. Lightbringer? Agora eu lembro. Eu lembro de ter visto essa imagem antes. Isso é incrível. Parece estranho. Bem, Richard... Qual a cidade mais próxima? Eu preciso entender o que está acontecendo. Próxima? Uma cidade pequena de Hedgar. Uma cidade pequena de Hedgar. Perto da... Do castelo da família dos clowns. Eu acho. Eu lembro da família dos clowns. Eles suportaram o rei. E eu preciso encontrá-los. Eu temo que isso não possa ser possível. A família tem... Ainda vale tentar. Onde é Hedgar? Por esse caminho... Esse caminho vai levar você diretamente para a cidade. Ah... Esse... Isso é seu. Aperte interact key F. Tá. Obrigado. Você me ajudou muito, Richard. O que? G. F. Se chegar na armação dos clowns. Eu quero jogar no controle. Vamos mais a ir para cima aqui. Um. 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 Não tenho só algum. Vai. F. Agora um buffer de HP. Show Show A cabeça do... Caiu A ambientação do jogo é... Buffet de dano A música... É bem... Bem da hora, bem característica de medieval Mas podia ter som de passo Essas coisas Um novo item Ouro, ouro Ebediência Eu consigo Dando agilidade de sorte Mais um Mais um Mais um Mais um de energia Mais 0.05 De pro bloqueador Só posso Usar um ponto É incrível O quão ruim as regras podem Estanificar Pô Pô... Eu não consegui ler Eita Não bloqueio Não Não bloqueio não Ah, o carro bloqueia Demora um tempo Demora um tempo pra bloquear Caraca Caraca, demora muito pra bloquear Ó Com essa câmera Com essa câmera aqui Também não ajuda muito bem não Dão de buff Buff de dano Tá O jogo O jogo não tá me ensinando nas coisas Eu sei que o J ataca O K defende Só que agora não dá mais Sem skill O L eu dou um porradão O I Eu acho que eu usei pra me curar Eu ganhei mais um ponto Vou aumentar o dano Experiência O que que eu faço com o meu dinheiro? A armadura dela é bonita Mais experiência Eu gastei meu dinheiro pra ganhar mais experiência É sério Eu tenho um 17 de Gold Tá Ainda não entendi direito o jogo E hoje vai ser parte da ordem Abaixa o arco aí Nossa honra é acima de tudo Nós manteremos a paz no reino Você Necessário Abaixa o solo Ela morra pelo seu rei E pelos herdeiros Essa é um cab neon real Defera o sol Ah, tá ruim, eu me colo. Ai! Uf, de HP, mas eu perdi HP. Caraca, eu vi uns caras muito fortes. Espera. Espera aí, agora ficou mais difícil. Tem um cara com... Eita, o som. Não. Eu vou morrer. Não, não vou não. O que que eu fiz? Ah. Espera. Calma. Calma. Tá. Eu tenho o combo do J, 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 J. J, J... Espera aí, J... Tá, o J ou L... O J é o ataque fraco, o L é o ataque forte, dá pra combar os dois. Aqui é... Apareceu alguma coisa ali que eu não li. Experiência. Experiência. Eu não ganhei pontos de paradas. Eu não tenho dinheiro pra comprar experiência. Mas... O principal ordem foi raptado. Aqui! Eu preciso gentilmente de procurar a sua alteza. Eveline, espere Se você for agora Quem vai controlar os cavaleiros? Senhor Albert É perdido Mas agora você precisa ficar aqui Você é o comandante dos cavaleiros Precisa ficar aqui Então eu não sou mais o comandante Será que é boss agora? Não, eu dou dano no núcleo Olha o escudo do cara Não tanca 100% do dano Ai Conseguindo curar Curar, acho que até demais Vamos jogar P Vamos jogar P Ai Subi de nível, ganhei um item Mais HP Relimpulsion Ah, isso é bom Vou botar mais dano Não tenho dinheiro Vou comprar mais experiência Não tenho dinheiro Nenha Desencar o eles estão tomando dano? é isso? por que eles estão tomando dano? são envenenadas? vou fazer hp não tem boss eu cliquei na primeira cidade ai pera vou fazer hp não estão ganhando nada ah ele curou com o tempo já não está mais fácil de subir não eu tenho 30 de gold só vamos continuar sons de chuva cavalo da evelyn parou então você realmente é a evelyn? ou a melhor cavaleira do reino? sério? eu não vou responder isso para você só lixo então evelyn então nesse caso eu vou selar você o que fez comigo? um sorriso no rosto um sorriso no rosto a tela viu tudo escuro e não consigo respirar parece o fim desculpe meu príncipe desculpe amigos eu falhei os olhos são eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu e a Ai! Ai! Caraca! Meu Deus! Os caras do escuro tanca muito. HP. Essa câmera também não ajuda. Ah! E o castelo aqui tava ficando mais destruído. Caraca! Caraca três flechas de uma vez só. Eu tinha que estar aumentando a minha vida eu acho. A gente tá quase. Meu gold não sobe. 70. A regra de ouro é que não há regra de ouro. Jorge Bernard Shaw. É muita referência a livro que eu não conheço. Ah, agora é um boss. Ah, agora é um boss. Taboo de HP. E aí. 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 É só isso. Logo. Nós teremos. Libertos no... Ah tá. No. Nó. Não acabou. Isso aqui é só um teaser. Só que tipo. É um teaser de 3 ou 4 anos, tá ligado? É interessante, tem potencial Mas, tipo, não mostrou nada, tá ligado? Não entregou nada Edge of Hearts 2017, olha isso, 3 anos E até agora não saiu a versão final Inventário Inventário Healing Potion Menu Story Aí vai tudo de novo? Não, é arena Survival e Challenge Light Tasks e Comensão Sky Forest Ok, tá, vamos ver Então você quer testar suas habilidades Ok Ok Aqui é o marido que pode... Ah tá, boa sorte Ah, é de Waves Ah, é de Waves Ah Ah, que essa câmera Ela não é boa Ela tem que ser mais... Mais macia Ó Muito coisa Porque o... Que a Evelyn tem que ficar no primeiro terço da câmera Só que não é assim que se faz Enquanto isso até mesmo Aqui é O que pode ser mais macia Não é? Certo Ai meu Deus E aí Se é infinito, eu chego uma hora que acaba Caraca, ela mandou o... Sai, não Corri E o que eu ganho? Nada? Eu não ganho nada, essa é uma challenge É, mas é isso, está na versão 0.4 Caraca O jogo tinha tanto potencial Artículo 1 Mas é isso Ai ai Falou Sua Amém.